Vem, vem aí, o evento mais aguardado. Vila Tocantins vai tremer. Prepare-se, a vibe mais eretrizante tá chegando. Noite louco só, noite louco só. Sábado, dia 20 de outubro, no Espaço Web em Vila Tocantins. A campeã do décimo racha de som, vai sacudir tudo. F Monster Cachorrona. Cachorrona. Com 208 alto-valentes. E o agito fica por conta. Time Cíquico. Lineup. DJ Alex Allen e DJ Renegado. Noite louco só, dia 20 de outubro. Não fique de fora. Noite louco só. Sábado, dia 20 de outubro, no Espaço Web em Vila Tocantins. www.portalautosom.com.br Detona, DJ Renegado. Noite louco só. Sábado, dia 20 de outubro, no Espaço Web em Vila Tocantins. A campeã do décimo racha de som, vai sacudir tudo. F Monster Cachorrona. Cachorrona. E o agito fica por conta. Time Cíquico. DJ Alex Allen. E DJ Renegado. Noite louco só. Noite louco só. Detona, DJ Renegado. E o agito fica por conta. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri